Olá, ótima tarde pra você ligado aqui na sua Onda Oeste multiplataforma rádio do Brasil, do mundo e da nossa região. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Muito bem, salve, galerinha, os fãs do esporte na sintonia da sua Onda Oeste, tá começando mais uma edição do nosso programa hoje, terça-feira, vinte e seis de julho de dois mil e vinte e dois, o signo regente é o signo de leão, estamos na estação inverno e a fase da lua é lua linguagem de meus nobres, é isso aí aqui ó, continua comigo nos estúdios Marisol e chegando agora Roseli, ótima tarde pra vocês. Valeu Gabs, estamos aqui, eu e Roseli, eu já cheguei aquecidinha aqui ó, já fui dar uma corridinha aqui em volta do estúdio, subi a escada, já tô pronta pra falar de esporte. Boa tarde Roseli. Boa tarde Mari, boa tarde Gabriel, boa tarde a todos os nossos ouvintes aí, obrigada pela companhia de vocês. É isso aí, ontem a gente não conseguimos na verdade rodar aquela matéria né Roseli, que foi gravada em áudio e vídeo, ficou muito bacana, ficou fantástico, muito bem bolado e a gente não conseguiu. Vamos tocar hoje pra galera? Vamos sim, o campeonato de skate de Piuí, como falamos ontem, no último domingo, aconteceu aqui na cidade de Piuí, o primeiro campeonato de skate organizado pelo Departamento Municipal de Esportes. Vamos ver como foi o evento e quem foram aí os ganhadores de cada categoria. No último domingo, 24 de julho, aconteceu o primeiro campeonato de skate de Piuí, organizado pelo Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal. O evento foi realizado durante todo o dia de domingo na pista de skate, anexo ao complexo poliesportivo da cidade carinho. Atletas profissionais e amadores, vindos de diversas partes de Minas Gerais e do Brasil, competiram para chegar entre os três primeiros colocados de cada categoria. Foram dezenas de inscritos de todas as idades, das categorias masculino e feminino. O diretor do Departamento de Esportes de Piuí, Matheus Palinha, veio ao estúdio do Onda Esportes na última semana para falar sobre o evento. Está muito legal, né? A expectativa é a melhor possível. Hoje mesmo o pessoal do Obras está finalizando lá uns ajustes na pista, né? Para o pessoal poder fazer as manobras com facilidade, entendeu? Tirando algumas imperfeições. Amanhã a gente vai dar uma limpeza geral lá, vamos fazer até, vamos levar até um caminhão pipa para lavar a pista mesmo, para ficar sem pureza nenhuma, sem nenhum grãozinho, para não atrapalhar nenhuma manobra. Então assim, a gente está muito feliz e foi expectativa gigante, né? De fazer um grande evento lá. Muito legal. As inscrições terminaram ontem e como que foi aí? Foram muitas inscrições feitas? É... Como a gente não é, né? Do meio do skate, assim, a gente conversando com o pessoal, tem muitos atletas que eles costumam vir, isso já é natural dos eventos de skate, eles costumam fazer inscrição no dia. Ah, sim. Eles chegam e fazem as inscrições no dia. Entendi. E aí a gente vai abrir essa sessão, né? A gente já abriu, nós já estamos com mais de quase 50 inscrições já de atletas e provavelmente nós vamos chegar aí nos 80 inscritos, com certeza, pelo que a gente tem conversado com o pessoal, porque o pessoal às vezes está definindo questão de transporte, né? Como é que eu vou e tal, tentando fechar parceiros para poder vir juntos, entendeu? Então vem 3, 4, 5 skatistas num carro só. Então tá super legal, creio que a gente vai ter um evento muito bacana lá no Pau Esportivo. Os vencedores de cada categoria foram... Categoria Mirim, primeiro colocado Cauê Augusto, de Três Corações. Segundo colocado Fred Moreno, de Pitangui. Terceiro colocado Pedro Henrique Zacarias, de São Paulo. Categoria Iniciante, primeiro colocado Iago Pereira, de Passos. Segundo colocado João Vitor Oliveira, de Bandeira do Sul. Terceiro colocado Davi Ribeiro, de Passos. Categoria Feminino, primeira colocada Nina Dias, de Poços de Caldas. Segunda colocada Vivian Oliveira, de Três Corações. Terceira colocada Dayara Silva, de Pinui. Categoria Amador, primeiro colocado João Marcelo, de Pinui. Segundo colocado Renato Ribeiro, de Belo Horizonte. E terceiro colocado Paulo Henrique, de Pinui. Categoria Master, primeiro colocado Negrete, de Divinópolis. Segundo colocado Marcos Ortelino, de Matheus Leme. E terceiro colocado Vinícius de Moraes, de Contagem. Parabéns a todos os atletas que participaram e ao Departamento de Esportes de Pinui pela iniciativa. Que venham mais campeonatos como esse para a nossa cidade, carinho. Muito bem, isso aí. Parabéns, Daniel, pela edição aí. Ficou muito bacana esse negócio. E parabéns ao Departamento de Esporte aqui da cidade de Pinui, né? Esses eventos assim como esse daí só enriquece o esporte aqui na nossa cidade, né, Rosaria? É isso aí. Olha, participação de vários atletas de várias cidades, né? Até um pouco mais longe aqui da gente. E é muito bom receber aí esses atletas aqui em nossa cidade, né, Mari? Maravilha, viu? Eu tava anotando ali no flyer do evento que tava lá falando a idade do Master, né? Eu não servia nem pro Master, gente. Não é engraçado isso, não. Juro por Deus. Mas faz parte. Pelo menos o feminino era idade livre, então eu conseguiria. Mas se fosse homem não dava pra entrar no Master não, viu? Pois é, então foi muito legal aí, como disse Gabriel, vamos aguardar aí novos campeonatos de vários esportes diferentes, né, do do futebol, que a gente aguarda aí que nossa cidade seja aí sede aí desses campeonatos legais aí do esporte. E é isso aí, o próximo que a gente vai falar agora é do Cruzeirão da galera, né, Roseli? No próximo final de semana tem jogo. Tem sim. O próximo jogo do Cruzeiro, Gabriel, será no sábado, trinta, dia trinta, às onze horas da manhã, no estádio Augusto Bauer. E o time já está se preparando. O atacante Edu, um dos goleadores da Raposa nessa temporada, não passa pela sua melhor fase. Apesar de ser o jogador que mais fez gols pelo Cruzeiro em dois mil e vinte e dois, o centro avante está a nove partidas, sem balançar as redes. A última vez foi na vitória contra a Ponte Preta, no dia dezesseis de junho. A esperança do jogador para quebrar o jejum no próximo jogo é a famosa lei do ex. No Brusque, o jogador também se destacou e foi o artilheiro da campanha do time catarinense em dois mil e vinte e um, fazendo dezessete gols em trinta e três jogos, chamando a atenção de grandes clubes e sendo contratado pelo Cruzeiro, onde já tem dezesseis gols também com trinta e três partidas. Além de Edu, a Raposa vai contar com as voltas de Oliveira e Canezim, que foram vetados na última partida contra o Bahia por sentirem desconforto gastrointestinal, mas já se recuperaram para encarar o Brusque. O problema dos dois jogadores foi uma intoxicação alimentar que começou após o jogo contra o CSA em Maceió e grande parte da delegação do Cruzeiro foi afetada com o problema. Porém, os dois jogadores não se recuperaram a tempo de serem relacionados para jogar contra o Bahia. Por outro lado, o atacante Rafael Silva, o meio campista João Paulo e o atacante Jajá continuam lesionados e são desfalques para o jogo de sábado. É, tá aí, tem alguns desfalques, né? O CSA indigesto mesmo, né? Pro Cruzeiro. Então, olha só. Então, a gente, eu tava falando no início aqui do nosso One Sport, eu tava falando em relação à rodada de ontem. Ontem tivemos rodada pelo Brasileirão e também agora que a gente tá falando do Cruzeiro, vamos falar aqui da Série B. Ontem o Cruciúma acabou vencendo o CSA por dois a um, acredita? Olha só, vingando aí o Cruzeiro. É isso mesmo, agora chega um pouquinho mais pra trás aí, ó, CSA. Fica lá, mas senta lá, Cláudia. É isso aí. Senta lá, Cláudia. É isso aí. Então, o Cruzeiro entra em campo no próximo sábado com alguns desfalques, vamos torcer que a lei do ex aí. Do ex, gostei dessa lei. Gosta a encanhação, né, José? É, vamos continuar falando aí do Cruzeiro, que o Tiago Neves, ele foi um dos apontados como responsáveis pela crise que resultou no rebaixamento do Cruzeiro em 2019. Além dos problemas de bastidores, com gastos exorbitantes e corrupção dos diretores, o time também se caracterizou como problemático, com muitos jogadores com bastante experiência e rodagem, que eram apontados como criadores de problemas. Talvez o principal deles tenha sido o meia, Tiago Neves, que foi lembrado ainda mais ao ter um áudio enviado para Zezé Perrella, vazado para a mídia. O jogador reativou sua conta no Instagram, que havia sido desativada na época, do rebaixamento da Raposa, com um milhão e duzentos seguidores. Bastou um milhão e duzentos mil seguidores. Bastou a volta do atleta à rede social, que a torcida do Cruzeiro iniciou uma campanha de boicote ao Instagram de Tiago, inclusive com ataques pessoais nas fotos postadas pelo jogador com a camisa do Cruzeiro. Ai, ai, ai. Chato isso, né? Chato, chato. Eu não me lembro direito de qual era o teor desse áudio, né? Que teve com ele. Que foi vazado. É, que foi vazado. Mas, pelo jeito, a torcida está bem chateada com ele. Ele ficou um tempo fora, mas, pelo jeito, não deu para baixar a poeira, não. É, e a torcida aí não quer atleta, criador de problema aí dos times, né? Nos clubes, porque, poxa, vamos fazer o negócio direitinho, vamos treinar e mostrar o jogo em campo. É isso que é importante. O negócio é que o Cruzeiro estava em péssimas mãos ali, né? Diretoria, toda a diretoria do Cruzeiro com... Nossa, eu vou falar para você, aquela época ali, eu vou falar sério para você. Meu Deus do céu. Estava zoado o negócio lá, né? Estava zicado o negócio mesmo. Precisava de fazer o que o Ronaldo está fazendo agora, fazer aquele famoso limpa ali, né? Falar, ó, Fih, pega a sua mala, pega os negócios, vai embora, vai resolver os negócios na justiça aí. Beijo, outro, tchau. E tchau. E o que aconteceu? O Tiago Neves, eles começaram a atrasar o salário dos jogadores. E o Tiago Neves puxou a fila ali, cobrando salários. Falou, ó, presidente, vamos dar um jeito aí, Carol, de pagar o salário, senão não vai rolar o jogado não, entendeu? Entendi. E aí ele meio que deu uma ameaçada assim, mas aí ele estava cobrando os direitos dele ali. Aí meio que a torcida, aí ele falou outras coisas lá e tal. Aí a torcida meio que deu uma... É, com certeza o problema não foi ele cobrar, foi o que deve ter vindo junto ali, o bônus no áudio, né? Exatamente. Porque essa coisa mesmo que a gente estava falando, né, Roseli? Os caras estão lá, ninguém obriga ninguém a jogar futebol, entendeu? Ninguém obriga você estar aqui no rádio, ninguém obriga o cara a estar lá jogando futebol, mas desde o momento em que você assume um compromisso, você tem que cumprir os dois lados. Tanto o jogador de parar de arrumar confusão com qualquer coisa, porque eu acho que chega uma hora que esse pessoal, eles começam a ficar num grau assim de fama que ele já acha que ele pode tudo, entendeu? Ah, eu posso porque eu sou o Tiago Neves, porque eu sou o Ronaldo, porque eu sou não sei quem. Não, você não pode. Todo mundo tem que cumprir a sua obrigação e receber pelo que cumpriu. E isso é a lei de todos os lugares, não é daí, não é daqui, não é, entendeu? Isso daí não é nada demais, né? Tá certo ele cobrar, mas então mostra também de serviço. E não fica arrumando confusãozinha também, porque a gente sabe que quando a pessoa quer arrumar confusão, qualquer coisa, ela se apega às pulgas e passam os elefantes, né? É isso aí. Falando do Cruzeiro, agora vamos falar do galão da massa que tá com novidade no elenco, né? É, Cuca já está em Belo Horizonte para voltar a treinar o Atlético. O experiente treinador chegou ontem à tarde no aeroporto e evitou falar com os jornalistas presentes. A volta do comandante será oficializada em uma cerimônia de apresentação e entrevista coletiva, daqui a pouquinho, às 14 horas, na Cidade do Galo e com transmissão no canal do YouTube da equipe O Galo TV. Em seguida, às 15 horas, o Cuca vai se reunir pela primeira vez com o elenco para falar aí sobre a nova empreitada. Como o Galo foi eliminado da Copa do Brasil, a semana será cheia para o trabalho do novo técnico. Serão cinco dias completos até o próximo jogo contra o Internacional, no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O objetivo é voltar a lutar pelo título brasileiro, que o time e o treinador foram campeões ano passado e que este ano o Galo terminou o primeiro turno em quarto lugar, com sete pontos de distância do líder Palmeiras. Desde 2003, quando o maior torneio nacional se transformou em um campeonato de pontos corridos, apenas três times que foram campeões estavam com uma distância desse tamanho para o líder, ao chegar na metade da competição. O São Paulo, em 2008, o Flamengo, em 2009 e o Palmeiras, em 2018. A missão não é fácil. São 32 pontos conquistados no primeiro turno e necessários, pelo menos, 42 no segundo, em 54 disputados nas próximas 18 partidas. Mas Cuca está confiante em comunicado à torcida. Ele disse que vê como possível a retomada para o título. Em 2021, o Atlético conquistou os mesmos 42 pontos nos dois turnos e foi campeão com três rodadas de antecedência. Ai, ai, ai. Olha, gente, vou te falar, é uma responsabilidade imensa que ele está assumindo, né? Principalmente por causa de toda a expectativa que está gerando em cima dele, né? Sim, mas a esperança é a última que morre. Com certeza. E outra, como ele é tão querido, tanto pela torcida, quanto pelo elenco, pelos atletas, eu acredito que os atletas vão dar tudo de si aí pra, quem sabe, novamente conseguir aí ser campeão. O Roseli, ainda falando, realmente o Cuca tem uma missão aí, né? Agora de levar o galo aí pro topo da tabela e, quem sabe, até ser campeão, né? É isso aí. E o diretor de negócios do Atlético Mineiro, Leandro Figueiredo, disse que o clube e a Adidas lançarão o terceiro uniforme em outubro. E ele ainda falou que o uniforme é bonito e diferente, né? Vamos aguardar pra ver esse novo manto aí, terceiro, né? Do clube Atlético Mineiro, que é uma novidade aí do galo e a Adidas, ok? É, já teve um uniforme cor-de-rosa, já teve um uniforme laranja, né? Vamos ver qual que será a novidade aí. Às vezes esse é roxo, né? Porque vem junto com o Halloween, em outubro, roxo e laranja. É isso aí, ele falou que ela será uma camisa bonita e diferente, então vamos aguardar aí pra ver como é que vai ser essa camisa bonita e diferente no galão da massa. Eu não duvido não, porque olha, onde a Adidas põe o dedinho ali, ó, geralmente fica bonito, viu? Adidas é Adidas. Mais alguma coisa do galo, Roseli? Sim, ontem foi aniversário de 36 anos de Hulk. O experiente jogador saiu cedo do Brasil, disputou apenas três jogos oficiais como profissional, e foi vendido para a Europa, onde fez ótimas temporadas de destaque em times de médio porte, como Porto e Zenit. Depois passou um tempo na China, que também se destacou com gols e assistências. No começo de 2021, o atleta começou a ser sondado em vários clubes brasileiros, desejando a volta ao seu país, por nunca ter jogado com destaque no futebol nacional e também para se manter mais próximos dos filhos que moram no Brasil. Após negociações avançadas, com o Palmeiras, o atacante escolheu o galo para ser repatriado e parece que a escolha foi a correta. Logo no seu primeiro ano no Atlético, foi campeão mineiro da Copa do Brasil e do Brasileirão, sendo artilheiro nas duas competições nacionais. Já esse ano, foi novamente campeão mineiro e conquistou a inédita Supercopa do Brasil. Na atual temporada, em 34 partidas, o jogador tem 23 gols, porém, está a 4 jogos sem balançar as redes. Maior sequência nesse ano. Ano passado, o Hulk chegou a ficar 10 jogos sem gols, mas continuou importante para a equipe, pois deu 5 assistências no período. O craque está em busca do gol 60, com a camisa do galo em 102 jogos e tranquilizou a torcida para os próximos confrontos. Abre aspas. Se engartarmos uma sequência de vitórias, tenho certeza que alcançaremos a ponta da tabela. E focar também nessa Libertadores. Faltam 5 jogos para realizarmos o nosso sonho. Fecha aspas. Parabéns, então, ao Hulk, que ele faça muitos gols pelo galo e conquiste vários títulos. É o que a gente espera dele. O aniversário do Hulk foi ontem, mas o presente veio antes, né, Mari? É verdade. O presente foi antecipado, o presente do Hulk. Nós falamos ontem do aniversário dele e tudo mais. Demos felicitações e tal. Querendo ou não, gente, o Hulk, hoje em dia, ele é a cara do atlético, né? A gente fala de atlético, não hoje, porque hoje a cara é o Cuca, mas até ontem a cara do atlético era o Hulk. Querendo ou não, ficando aí uns dias ou alguns jogos sem fazer gol ou fazendo gol, o cara é um monstro no campo, né? Ele é aquele cara que você sabe que pelo menos na disputa física ali ninguém vai sobrar não, viu? Porque ele é o Hulk, né? Porque ele é o Hulk. Pessoal, preciso fazer um bloco comercial aqui, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos ver se vai dar tempo de a gente falar tudo que está aqui na pauta, mas a gente volta rapidinho aqui com muito mais. Combinado? Combinado. É isso aí, a gente volta com muito mais pra você no nosso Onda Esporte aqui na sua tardezinha. É você por dentro do Esporte aqui na programação da sua Onda Oeste multiplataforma para o mundo. Onda Oeste Esporte. De volta. E agora chegou a hora de falar desse camarada aqui, ó, que eu gosto muito do futebol dele. Já foi jogador do Real Madrid, da Juventus, já foi do Manchester United. E agora, ultimamente e recentemente saiu aí, né, do Manchester United. De quem você está falando, Gabrielzinho, Roseli e Marisol? De quem? De quem? Ronaldo. O Cristiano. O Robozão. Tem o Robozão e tem o Robozinho que é o filho dele. O que temos de novidade do nosso famoso CR7, Roseli? Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores de todos os tempos, quer mudar de áreas. O jogador busca uma equipe disposta a arcar com seus salários e que ainda dispute a maior competição de clubes do mundo, a Champions League. Segundo o jornal espanhol, marca, o Atlético de Madrid foi o único grande europeu que sinalizou o interesse de contar com o atacante. Segundo a reportagem espanhola, o clube precisa primeiro abrir espaço em sua folha salarial, dispensando outros jogadores. Mas já tem conversas preliminares para a contratação de Cristiano, que teria dito aceitar uma boa diminuição no salário que ganha hoje no Manchester United para julgar no time de Madrid. O contrato de Cristiano com o time inglês ainda vai até o ano de 2023, mas as relações não são boas e tudo indica que a vontade do clube, do técnico e do próprio jogador é que ocorra a venda do jogador, que não deve ser dificultada pela direção do Manchester. Por sua vez, o treinador do Atlético de Madrid já aprovou a contratação de Ronaldo. Olha só, hein? Então, ele está querendo, então, o Atlético de Madrid que vai contratá-lo aí, não é isso? É, está sondando naquela sondagem ainda, né? O Atlético que é um cara desse lá no elenco. Quem não gostaria, né? E além disso, Marisol, eu fiquei sabendo que o Cristiano, ele se disponibilizou a dar um desconto aí de 30% do salário dele para outro time ter mais facilidade ali na questão do time. 30% do salário do Cristiano Ronaldo deve ser muita coisa. Nossa! Dá para pagar mais uns dois jogadores, se bobear, viu? Com 30% do salário dele. Mas é isso mesmo, né? Quem não quer um jogador com a qualidade do Cristiano Ronaldo? Todo mundo quer. E ele está chateado, não está gostando de lá. O PSG foi um dos times que deram uma sondada aí no Cristiano CR7. Porém, eles acabaram assinando mais um contrato, né? Recontratando ali o Mbappé, né? Como é que fala? Assinando o contrato, renovando o contrato. Renovou o contrato com o Mbappé, então agora ele também ganha uma grana nas cada, então não sobrou espaço ali na questão, né? Na folha de pagamento ali, né? Para contratar então o CR7. Então está fora aí dos trabalhos do PSG. É isso aí. Nossa, hein, gente? O que será que vai rolar disso daí? Logo, muito em breve, a gente fica sabendo, né? E a gente fala para todo mundo aqui. E a gente fala, com certeza. Com certeza, porque a gente é fofoqueta. Roseli, ontem eu havia falado de um jogão de futebol que aconteceria entre Argentina e Colômbia, Colômbia e Argentina. Do que a gente está falando? Da Copa América, futebol feminino. Vamos falar delas. Ontem, na primeira semifinal da Copa América de futebol feminino, como diz o Gabriel, o país sede do torneio, a Colômbia, venceu a Argentina por 1 a 0 e se classificou para a final do campeonato. Além da vaga na final, a seleção colombiana comemorou também a vaga conquistada para as Olimpíadas de Paris em 2024 e também para a Copa do Mundo de 2023, que será sediada pela Austrália e Nova Zelândia. A segunda semifinal, que também garante vaga para essas competições, será jogada hoje entre Brasil e Paraguai, às 21 horas, 9 horas da noite, transmitida pelo Sport TV. A jogadora Bia Zanerato falou da importância do jogo de hoje. Abre aspas. A gente sabe da importância desse jogo, o que traz a sequência, que é uma vaga na Olimpíada e no Mundial. Estamos nos preparando muito para essa partida e tenho certeza que conseguiremos sair com a vitória e, consequentemente, com as vagas. Fecha aspas e nós vamos ficar aqui na torcida assistindo aí pelo Sport TV as meninas do Brasil fazerem bonito aí em cima do Paraguai. Com certeza, eu não duvido nada de que essas meninas vão ser campeãs, viu? Porque elas estão muito bem, elas estão jogando muito bem, o time é muito junto, assim, muito unido. E elas estão dando um show de bola, né? Você vê pelos resultados dos jogos, né, gente? E dá-lhe Brasil. Dá-lhe Brasil. E não deu para as hermanas, não, hein? A gente falou ontem, né? É, estava até torcendo para elas serem as próximas contra o Brasil, né? Elas ganhando aí da Colômbia, mas deu Colômbia aí 1 a 0 e, então, a Argentina, então, não vai ser a oponente do Brasil. Nós não vamos ter esse gostinho. Mas já estão com a passagem ali, ó, para Paris e depois Austrália e Nova Zelândia. Ah, que maravilha. É, eu acertei aqui, viu? Falei que a Colômbia... É verdade. A Colômbia ia ganhar aí, ganhou mesmo, então é isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Adriano, que ele mandou aqui para a gente, ó. Nem me lembra da lei do ex, Fábio Santos. Tá certo, então. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte. De volta amanhã. Amanhã é quarta-feira e amanhã tem jogos, né? E hoje tem jogos. Hoje tem Grêmio. O que mais, hein? Tem vários jogos hoje para a galera poder acompanhar. E não vai dar tempo de eu passar para vocês aqui. Amanhã tem mais jogos e a gente volta falando dessa rodada de hoje. Amanhã aqui na sua quarta-feira. Está combinado, Rô? Combinadíssimo. Amanhã mesmo bate horário, mesmo bate local, mesmo bate emissora. Um abraço, Mário. Obrigada. Obrigada, Gabriel. E um abraço a todos que estiveram aí com a gente. Um abraço. Valeu demais, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigado pela companhia desde as 9 horas da manhã. Amanhã eu e o Gabs estamos aqui de novo a partir das 9. E a partir do meio-dia e 20 aqui no Onda Esporte junto com a Roseli. Valeu, pessoal. Valeu, turminha. Um grande abraço a todos vocês. E é isso aí. Está chegando o nosso André Pança com o Tamo Junto. E está rolando o Pix, hein? Fique atento. Onda Oeste.